Sr. Presidente, eu gostaria de perguntar ao Sr. Ministro e aos Srs. Secretários de Estado relativamente à situação da Escola Artística e Conservatório de Música de Coimbra e a Escola Básica e Secundária Quinta das Flores, que foi já abordado aqui. É de facto uma escola, ou são duas escolas com um projeto único a nível nacional, em termos de articulação do projeto educativo e de articulação da organização. Aproveitamos para saudar a criação do novo conservatório público e também estar confiantes pela pessoa que foi convidada e que, de resto, foi diretor do antigo conservatório, o Manuel Rocha. Portanto, a questão que nós colocamos é, estas duas escolas estiveram aqui, fizeram-nos chegar um conjunto de questões que deram conhecimento ao Sr. Ministro e aos Srs. Secretários de Estado. Portanto, há dois assuntos pendentes muito urgentes pela oportunidade. O primeiro, a abertura da turma regular no sétimo ano, que vai permitir colocar aqueles jovens que, por questões de saúde, não podem continuar na dança e na música. Saber se podemos estar tranquilos que vai haver uma turma, como tem havido nos outros anos, embora sempre no final, enfim, neste momento a escola ainda não tem informação. Segundo ponto, saber se, relativamente à questão do décimo ano, naturalmente, sendo uma escola regional, nós não podemos deixar que crianças com mérito, enfim, os melhores violinistas, ou possam, peço desculpa, possam, ok, desculpa, possam ser preteridos por questões de morada e de geografia. Portanto, é claramente um caso único que requer uma situação de exceção. Muito obrigado. E, portanto, nós gostaria de ouvir o Sr. Ministro. Muito obrigada. E, portanto, nós gostaria de ouvir o Sr. Ministro.